Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais uma edição do Giro Esportivo nesta quarta-feira. Júlio, ao meu lado, o professor Lécio Ramos. Tudo bem, professor? Tudo bem, Júlio. Tudo tranquilo. Mais uma quarta-feira gorda de futebol. Exatamente. Vamos começar aqui em Santa Bárbara do Oeste. Neste último sábado, a 15ª Delegação de Judô da Grande Campinas organizou a última competição de 2019 na cidade de Lindóia, a Copa Bioleve. A equipe barbarensa, comandada pelo técnico e coordenador Rodrigo Teixeira Lima, finalizou a competição com oito pódios. Então, parabéns aos barbarenses que competiram e venceram. Pela Copa Sudeste de Carte 2019, realizada em Nova Odessa, o campeão-geral foi João Pedro, de Santa Bárbara do Oeste, grande vencedor da última etapa. A bordo do Carte número 48, João Pedro fechou o ano com o troféu de campeão do primeiro turno e grande campeão da temporada. Parabéns também ao João, que é aqui de Santa Bárbara do Oeste. A Secretaria Municipal de Esportes de Santa Bárbara do Oeste abriu as inscrições para o torneio de futsal, o torneio de férias-competição que abre a temporada esportiva no ano de 2020. O torneio começará na primeira quinzena de janeiro. Os interessados devem retirar as fichas na Secretaria Municipal de Esporte e cumprir com todos os requisitos até o dia 18 de dezembro. Para mais informações, pode ser obtida em contato com a Secretaria Municipal de Esportes através do 3455-1231. Real e América estão na decisão da segunda divisão do Campeonato Amador de Nova Odessa. Os finalistas derrotaram, respectivamente, Las Palmas e Chelsea, nas semifinais disputadas na manhã do último domingo, no Estádio Municipal Natal Gazeta, o Campo do Progresso. O título será decidido no próximo domingo. Os quatro clubes já estão garantidos da elite no futebol Nova Odessa na temporada 2020. Olha aí, Nacional e Santo Antônio também vão disputar a grande final do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Sumaré na categoria Veteranos. A partida é no próximo sábado, às 3 horas da tarde, no Centro Esportivo Vereador José Pereira, o Campo do Progresso. Aqui na região, movimentada a região, né? Muito esporte. Muito esporte, muito futebol, esporte em geral. E isso é fundamental para toda a região aqui de Santa Bárbara do Oeste. Vamos agora ao Campeonato Brasileiro da Série B. Teve rodada, né? A 38ª e última rodada da competição. Um jogo ontem na cidade de Campinas, no Estádio Moisés Lucarelli, às 7 da noite. A Ponte Preta goleou o Brasil de Pelotas pelo placar de 4 a 0. A gente agora vai passar também já pela rodada do final de semana, a última rodada da Série B. Vamos aos jogos, então. Tem jogo na sexta-feira, às 7h15 da noite, no Durival Brito, Paraná e Botafogo de Ribeirão Preto. Um pouco mais tarde, às 9h30 da noite, na Arena Barueri, tem Oeste e Criciúma. Já nos jogos do sábado, todos às 4h30 da tarde. Vamos lá. No Nabi Abichedi, Bragantino e CRB. No Antônio Ascioli, tem Atlético Goianiense e Esporte. Já no Estádio do Café, Londrina e Guarani. No Orlando Scarpelli, Figueirense e Operário. No Independência, América Mineiro e São Bento. No Barradão, Vitória e Coritiba. E na Arena Pantanal, Cuiabá e Vila Nova. Professor Laércio Ramos, última rodada da Série B movimentada. Três equipes brigando ainda pelo acesso à matemática nesse momento. Nós fizemos conta já. Sim, dá para fazer conta. Curitiba precisa só de um empate. Curitiba sobe com apenas um empate. O detalhe da vitória da Ponte Preta ontem, né, Júlio? Torcedor da Ponte com o coração apertado. Esperou essa vitória o campeonato inteiro. E a Ponte venceu por 4 a 0 o Brasil. As duas equipes na metade da tabela, no meio da tabela. O torcedor da Ponte, que esperava uma grande vitória o campeonato inteiro, esteve na última rodada. Quando não precisava mais, quando não resolvia mais, a Ponte venceu por 4 a 0. Talvez o desinteresse também do Brasil de Pelotas pelo campeonato provocou essa goleada na Ponte. Queria destacar principalmente o gol do Renato Cajá. Um dos quatro gols do Renato Cajá, do bom Renato Cajá, que retornou à Ponte Preta nesta temporada. Bragantino Esporte, como já dissemos, já garantiram acesso. Coritiba e América Mineiro dependem apenas de si. O Atlético Goianiense tem que vencer o seu compromisso e torcer por um tropeço ou do Coritiba ou do América. Compromisso mais difícil é do Coritiba, que joga em Salvador no Barradão contra o Vitória, mas tem a vantagem de jogar pelo empate. Com o Atlético Coxa volta à primeira divisão. O grande clube do Paraná precisa realmente estar de volta à primeira divisão. Boa sorte nessas três equipes que vão decidir duas vagas no próximo final de semana. Campeonato Brasileiro da Série A, 35ª rodada da competição reta final também. Tem jogos acontecendo neste meio de semana. Vamos então conferir os jogos desta quarta-feira. Às 7h30 da noite no Beira Rio, a bola rola para a Internacional e Goiás. Às 7h30 também na Arena Condá tem Chapecoense e Botafogo. Um pouco mais tarde, às 9h da noite, na Arena Fontenova, Bahia e Atlético Mineiro. Um pouco mais tarde ainda na Arena Corinthians, às 9h30 da noite, tem Corinthians e Havaí. No mesmo horário no Maracanã, Flamengo e Ceará. Também às 9h30 na Arena da Baixada, Atlético Paranaense e Grêmio. A bola rola amanhã também, quinta-feira. Vamos aos jogos às 7h30 da noite no Maracanã, Fluminense e Palmeiras. Um pouco mais tarde, às 8h da noite, no Castelão, Fortaleza e Santos. Às 8h30 no Morumbi, tem São Paulo e Vasco da Gama. E às 9h30 no Mineirão, Cruzeiro e CSA. Rodada decisiva também. Corinthians briga pela Libertadores. O Flamengo faz festa no Maracanã, mas ainda a briga também ali embaixo. Rodada decisiva também. Imagina a festa que será no Maracanã para o torcedor rubro-negro. Pega o Ceará, que está no risco da zona do rebaixamento. Está no limite, fora da zona por enquanto. O Flamengo, que no fim de semana histórico, foi campeão brasileiro e campeão da Libertadores da América. O torcedor vai fazer muita festa no Flamengo e Ceará no Maracanã. E jogos que definem muita coisa em relação às equipes que vão se classificar direto para a Libertadores da América e lá embaixo também, na zona do rebaixamento. Eu disse que o Grêmio estava prestes a se classificar, né? Mas com a vitória do Palmeiras, acho que matematicamente ele já está entre os quatro. Restaria apenas uma vaga. Essa rodada é importante para São Paulo, para Corinthians, para a Internacional de Porto Alegre. Compromisso mais fácil, teoricamente, é do Corinthians, que recebe na sua arena o Havaí já rebaixado. Tem a obrigação de vencer e buscar o lugar dentro do G4. As três equipes jogam em casa, né? Inter, Corinthians e São Paulo. Mas o compromisso teoricamente mais fácil é do Corinthians, né? Tem a obrigação, entre aspas, de vencer o Havaí, que já está rebaixado na luta por mais nada no campeonato. E lá embaixo, a situação desesperadora, o jogo dos desesperados é Cruzeiro e CSA. O Cruzeiro está em 17º, com 36º, o CSA em 18º, com 29º. Mesmo jogando fora de casa, o CSA precisa da vitória para ainda respirar no campeonato. E o Cruzeiro está ali, com o Ceará, com o Fluminense, com o Botafogo, vendo qual deles cairá para a segunda divisão em 2020. A briga está muito boa, será uma rodada emocionante. E você aí do Cartola, não esqueça de escalar no seu time, que hoje, quarta-feira, tem rodada cheia. Ah, briga! Lá embaixo, a cirrada, mas, de fato, uma certeza que a gente tem é que um grande vai cair, com certeza. Uma rodada difícil para o Ceará, né? Como o professor destacou, Maracanã lotado. Hoje, o Flamengo vai receber a taça, tá? A CBF não fazia isso nas temporadas anteriores, sempre era na última rodada, mas essa rodada, já no Maracanã, o Flamengo vai levantar a taça de campeão, brasileiro, ou seja, né, um jogo para o Flamengo golear. Se o Flamengo vence o Ceará, que é o resultado lógico e normal, e o Cruzeiro vence o CSA dentro de casa, o Ceará vai para a zona do rebaixamento. E aí ficariam Ceará, CSA, Chapecoense e Havaí, o Havaí já caiu. E aí para o Ceará sair daí, dessa zona do rebaixamento, em três rodadas que vão faltar, vai ser complicadíssimo para a equipe do Adilson Batista. Você que não é inscrito ainda no canal da TV SB Notícias, se inscreva no canal, ative o sininho também para receber notificações, todas as vezes que a TV postar um novo vídeo. Ponto final em mais uma edição do Giro Esportivo, professor, muito obrigado a todos, obrigado pela companhia, uma boa quarta-feira de futebol, Torçam bastante. o Giro Esportivo volta na próxima segunda-feira. Ótimo final de semana a todos também, um forte abraço e tchau!